Boa tarde pessoal do canal Sou da roça nordestina Tudo bem com vocês pessoal? Pessoal hoje nós vamos mostrar aqui Como é que se broca Faz a roça pra Plantar milho e feijão no inverno Ó Cortando Toda essa espécie de sabiá, tiririca Só espinho viu pessoal Ó Cortar tudinho depois Botar fogo Porque aqui no Ceará Tem que queimar porque é tudo espinho Olha aqui pessoal um pezinho de carne na albeira Carne na uva Esse pezinho aqui Nasce nasce Natural mesmo Terreno seco mesmo Ele nasce, fica bem verdinho Tudo seco e bem verdinho aí no meio Olha aí pessoal a broca Tá ficando grande E tem que ir tirando os pau né Pra ficar seco e queimado fogão a lenha E aí pessoal Oceiro viu aí Broca Só pra quem se garante mesmo Viu broca Só pra quem é nordestino mesmo A parte aqui nós nascemos ontem Aí hoje Tô fazendo aqui só Esse espaço do meio E aí E aí esperar uns Um mês né Pra tocar fogo Quando a gente é bem seco né É bem seco A gente vai ter tudo aí A gente vai tirar esse pedaço aqui todo né Tirar esse pedaço Aqui pessoal Bora olhar aqui Aqui já tá queimado pessoal Mas aqui é porque pegou fogo Foi de uma queimada que aconteceu Aí ela passou pra cá Por isso que tá queimada A vegetação de baixo Tá toda queimada Ficou suave sim Mas a gente vai aproveitar Derrubar E depois fazer as coivadas E queimar E quando for em janeiro Plantar milho Arroz Feijão Abóbora Pepino Aí pessoal Ali tem mais um Um feixe de lenha ali Vou tirar Passar por aqui É até aqui é Até no rio Bora lá olhar Tirar essa maranguinha aqui Aqui já tá queimado Mas foi uma queimada que fizer E passou fogo Aí o fogo pessoal Eles conseguimos apagar aqui Eles conseguimos apagar Que era pra não queimar os cajueiros Mas Mesmo assim Sapecou toda a flor Desse cajueiro aqui Ó Ó Verão duas horas da tarde Aí tem como apagar Toda a velha Foi um incêndio Que aconteceu aqui na mata Ninguém sabe quem colocou fogo Ninguém sabe quem colocou fogo né Mas queimou Queimou a folha do cajueiro Toda a gente Desse lado aqui Mesmo assim ainda tem caju Pessoal Aqui um caju aqui ó É aproveitar e cortar esses garranchos Fazer coisa rara e queimar planta milha Pessoal vem aqui Passa o rio ó Esse rio aqui Ele enche quando é em janeiro Aí ele fica cheio até em junho Aí ele tá seco Tem um vídeo aí que tem Ele correndo água Eu fiz um vídeo em janeiro E tinha água ainda nele Pois é pessoal Em breve teremos a broca Queimada no ponto de plantar Final de dezembro tá pronta né Até chegar lá É grande viu Aqui pessoal Queimou tudo ó Ó o pezinho de carne na ubeira lá ó Agora o final da tarde ó Pessoal esse foi mais um vídeo Quem gostou deixa um like Até o próximo vídeo